Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma questão aqui do nosso simulado para agente endemias. Hoje a nossa questão é a questão 9. Se você ainda não assistiu as questões anteriores ou ainda está meio perdido de como você pode estudar de uma forma organizada, está aqui na descrição a nossa playlist para que você possa acessar desde a questão 1 até a 9 para que a gente possa ficar juntos, estudar certinho, enfim. Então, se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva, ative o sininho porque teremos novos vídeos aí no canal daqui para frente. Pretendo fazer um pouquinho mais de vídeos aí durante o percorrer da nossa caminhada para o quê? Com qual objetivo, gente? Para que vocês possam ser aprovados no seu concurso, no seu processo seletivo, beleza? Então vamos lá, questão 9, questão de 2021. Em relação à cólera, é incorreto afirmar que? Então, atente-se, a pergunta aqui é a incorreta, tá? Letra A, a transmissão ocorre através do consumo de água e alimentos contaminados. Letra B, a água com uma aparência limpa e transparente significa a ausência de contaminação por cólera. Letra C, é uma doença infecciosa intestinal aguda causada pelo fibril colerai. E letra D, o micro-organismo é sensível ao dessecamento, exposição ao sol, cloro e outros desinfetantes, fervura, pH menor do que 5 e a competição com outros. Outros ser vivos aqui, faltou a banca completar, tá? Vamos lá. Aperta a pausa e tenta responder essa questão. Então vamos lá, gente. Se você colocou a letra B, parabéns, é isso que tá o gabarito da prova, tá? Vamos lá, vamos colocar algumas observações. Se, por exemplo, faltou alguma palavra que a banca comeu, a banca tem que anular a questão, tá? Então a questão seria anulável aí nesse tipo de situação. Mas vamos dizer que ela fez bonitinho, ela fez de acordo com todos os trâmites corretos, completou essa palavrinha aqui. A nossa incorreta é a letra B, porque você só olhar pra água, aparentar que ela está limpa, não significa que ela está limpa de fato, tá? Então é muito importante isso aí. Então, até porque a gigantesca maioria das vezes em relação a doenças, as doenças são invisíveis, tá? Então, essa aparência de limpeza não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Então por isso que essa letra B, ela está correta. E a cólera, né? Aqui são algumas outras observações. Ela é transmissível através de água, de alimento. Por isso que é muito bom aí a questão do cuidado na hora de limpar os alimentos, principalmente as frutas e as verduras. Tem um cozimento bem adequado, a água tem que ser bem tratável, né? Do tipo desinfetar mesmo, em relação a tomar cuidado aonde você pega essa água, tá? Existem métodos extremamente essenciais, tá? E importantes que ajudam aí nessa desinfetação. Desinfetação, desculpa. É esse termo mais ou menos aí, tá? Vamos lá. Outra coisa também importante que cai bastante em prova é essa letra C, tá? A doença é causada pela fibril colerai, tá? Que é o nome aí que a gente dá pra cólera, tá? Gente, questão bastante bacana aí pra vocês finalizar aí um assunto bem básico, né? Quando a gente fala de cólera, que é o suficiente pra que vocês possam aí já saber o básico para este assunto, tá? Se vocês quiserem cumprimentar seus estudos, como já tenho batido aqui a tecla, as questões são diferentes deste simulado, tá? Então, entre em contato comigo. Tem mais materiais além de 20, 25 reais, eu mando bastante coisa também. Enfim, tá aqui meu contato, meu e-mail, meu WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato comigo para a gente negociar da melhor forma possível. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!